Boa noite, pessoal! Aqui quem fala é a Karen Rodrigues. E o Wagner Durinho. Pessoal, hoje o assunto é bem sério e a gente vai precisar que vocês participem ou se vocês têm algum parente que tá com esse problema que é o coronavírus, a gente sabe que acho que tá proibido falar esse nome na internet, que eles podem derrubar, mas eu quero também dar um aviso pra vocês que hoje, eu e a Rosana, a gente vai tá ensinando vocês a fazerem o copo da vida. Esse copo da vida é uma tecnologia do cash. Cash, assim que fala, Rô? Cash, né? Ele é um iraniano que ele já descobriu várias curas de várias coisas, né? Como, pode falar? AIDS, que mais? Todos os vírus. Todos os vírus e bactérias. E cada um tem um protocolo e uma maneira certa pra fazer. Agora, com essa epidemia que tá acontecendo no planeta Terra, nós vamos ensinar vocês a fazerem o copo da vida, no qual ele ajuda você a melhorar teu sistema imunológico, não se contaminar com nenhuma bactéria e também você pode usar pra limpar o teu ambiente, a sua casa, seu carro, enfim. Bom, temos também que respeitar, se caso no Brasil tiver, a quarentena. Porque assim a gente consegue erradicar esse vírus e esse vírus, ele não se alastra mais. Isso engloba muitas coisas, né? Porque quando você tem que ficar dentro de casa, esperar com que esse vírus entre em decadência, existe também aquele processo financeiro no qual a gente começa a ter prejuízos, porque as pessoas dependem, né? De comércios, de outras coisas. Então, eu já falo pra vocês que em outros países já estão em quarentena, então, por favor, abasteçam a casa de vocês com água, com alimentação, pra vocês não precisarem ficar em grandes aglomerações, ok? E a gente tem que ter responsabilidade. Este momento, eu não vejo como um castigo ou algo que veio de retorno à humanidade por mau uso das suas incompreensões. Eu não vejo dessa maneira, eu já falei isso em vários vídeos, eu vejo como realmente uma coisa feita, realmente, pra controle da humanidade. Essa é a minha opinião. Quem conhece o que eu gosto de conversar, né? E o que eu falo com vocês, a gente sabe que tem uma agenda, e essa agenda eles começam a fazer, e isso faz parte dessa agenda negativada pro controle da humanidade. Mas também é um momento de reflexão da humanidade em questão à sua saúde. Por quê? Nós somos reféns de uma medicina na qual, quando a gente necessita, ela nunca tem a cura. Ela pode vender paliativos, né? Eu tô falando doenças como câncer, AIDS, quando a gente procura a medicina, a gente sabe que não existe a cura. Existe algo que vai controlando, mas a maioria das vezes a pessoa desencarna. Então, neste momento, é importante a gente começar a se atentar, a tentar trazer mais conhecimento de cientistas que trazem medicina também, que é validado, com coisas mais alternativas, como o Dr. Cash. Então, eu acho que vale a pena vocês ficarem com uma puguinha atrás da orelha e começarem a buscar novos horizontes, porque esta nova terra que nós vamos habitar, que nós estamos prestes pra ascensão, nós precisamos trazer realmente a verdade à tona, não o controle ou a manipulação financeira pra que alguns grupinhos ganhem e o resto da humanidade fica lá sempre à deriva do mar, esperando migalhas dessas questões, porque isso tudo gera um campo energético negativo. Bem, aqui nós da TV Galáctica, nós vamos pronunciar que a gente não gosta de falar sobre medo, todas essas questões, até porque a gente atrai pelo campo eletromagnético. Lembrando vocês que nós somos magnéticos no coração, e elétricos na mente. Então, tudo aquilo que a gente pensa, faz, atua, tudo aquilo que a gente traz e coloca foco, isso acaba sujando a grade planetária. E hoje o planeta todo está vibrando no medo, no medo de morrer, no medo de pegar essa doença, enfim, nós somos deuses criadores e co-criador de uma realidade, e essa realidade nós podemos criar através de bons pensamentos, boa alimentação, boas palavras, e não ficar emaranhado na contaminação e essa doença psíquica, porque a humanidade está doente psiquicamente e espiritualmente. E nós que somos pessoas de frente, que temos esse conhecimento, no qual a TV Galáctica e outros movimentos, e outros canais trazem para vocês, é a hora da gente começar a fazer a nossa parte como cidadão, cósmico, como irmão, e como grande vizinho, etc. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, sempre trazer palavras de amor, de luz e de esperança. Porque quando a gente tem Deus no coração, nada nessa existência nos abala. A fé, ela é muito importante na época que nós estamos. Ok? Hoje nós vamos fazer uma ativação da mesa multidimensional culturiana. E o Dorin, o que está acontecendo aí? Está tudo certo aqui na TV? Bom, a gente não vai ficar interagindo muito aqui com vocês, porque nós estamos com muitos equipamentos ligados. Nós estamos no meu Instagram, no Instagram do Dorin. Nós estamos aqui no Facebook do TV Galáctica, YouTube TV Galáctica e YouTube do meu canal. Então, a gente vai dar uma acelerada no passo, porque às 9 horas, hoje, nós vamos estar ensinando vocês a fazer o copo da vida. E assim vocês todos poderão se blindar e conseguir até sanar esses vírus, bactérias, enfim, tudo. Então, vamos lá? Na verdade, nem... Pessoal, não vai dar tempo nem de vocês tomarem um cafezinho. Acabou o programa, a Rosana montou a mesa aqui, a gente já entra, porque a internet, ela hoje está pegando umas peças na gente. Eu já liguei na net, mas ela está indo e voltando. Então, vamos. Eu sou um ser divino, participando da frequência de Gaia, Mãe Terra, e peço aterramento, trazendo as energias da Seiva, os nutrientes da Terra, para calibrar em mim e em todos vocês aqui dessa live. Ancorando nossas árvores da vida, abrindo nossas pétalas de luz, trazendo um banho cósmico e a nossa consciência. Sou firme em meu propósito divino e sei que existe equilíbrio entre minha alma e Gaia, firme em meu propósito, que está localizado em meu cósmico interno e externo. Eu invoco agora o bem amado Arcanjo Miguel e suas regiões de luz para ativar ao meu redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível, invulnerável, aonde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada, possa permanecer ou penetrar. Decreto invisibilidade perfeita para que todo este trabalho se manifeste no amor, na luz, na proteção da hierarquia do bem amado Arcanjo Miguel e bem amadas regiões de luz. E toda a hierarquia deste trabalho. Eu sou o circuito eletrônico do bem amado Arcanjo Miguel e bem amado Acturus. Eu sou a perfeição em meu mundo. Eu sou a presença da fonte divina que me envolve seu chamejante manto de luz prata, mantendo-me invencível, vulnerável, agora e sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre somente a verdade na sua verdadeira pureza, na minha consciência divina, ativando o meu corpo crístico em total conexão com a luz do Criador. Ativando as minhas doze chamas sagradas das pétalas do coração interno e me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real universal. Ativando o meu Cristo interno Nossa, me perdi aqui. Meu Cristo interno para que a verdade cósmica se aninomeu eu sou. Para que eu seja instruída, conectada, entrelaçada na consciência divina dos nossos irmãos Acturianos e minha Grégora de Luz. Eu me conecto nesse instante com os amados Acturianos para a abertura desta mesa e peço permissão ao Cristo interno de todos vocês aqui dessa live para ativar a sua mércaba e acesso à fonte divina e ao arquivo acástico necessário para este trabalho. Sempre, na verdade, honra divina. Ativa a proteção crística que eu possa fluir com a luz em perfeita conexão com a minha consciência divina e amparo do plano espiritual acturiano. Deus, Pai, Mãe, Todo-Poderoso. Está feito, está feito, está feito. Assim é e sempre será. Bem, eu vou dar um adendo aqui do Janosch, que ele é uma das pessoas que também canaliza as mandalas acturianas. Ele tem um trabalho magnífico. Ele que disponibiliza as mandalas para a gente poder trabalhar com os acturianos. Não sou eu a única que canaliza, ele também. E ele é artista gráfico, então ele tem muita facilidade de fazer as mandalas. E ele recebeu uma instrução dos acturianos, né? Um contato muito bacana. Os acturianos sim se manifestaram. Eles falaram que eles não podiam interferir no nosso livre-arbítrio, mas que agora era a hora da gente ativar a nossa chispa divina, o nosso amor, né? E que a gente pudesse entender que nós somos responsáveis por tudo que nos acontecem nessa existência. E que a partir daí a gente precisa fazer a nossa parte como cidadão, como humano, né? Nessa terceira dimensão. E que é pra gente começar a prestar mais atenção na medicina alternativa. Outras proporções que possam trazer saúde, né? Pra gente começar a prestar atenção e dar oportunidade pra esses novos cientistas, pra tudo isso que tá chegando aqui no planeta Terra. Não ficar tão preso na materialidade, tá bom? Quando eu falo materialidade, é a nossa ciência que é materialista. A gente precisa entender que nós somos campos multidimensionais e vibracionais. E que nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente atrai nessa existência. fora de carmas e paradigmas. E sim de tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Então, prestem um pouco mais atenção nessas questões, nessas pessoas que falam de alimentação, que falam de novas tecnologias. Vamos dar oportunidade pra gente entender que o planeta está mudando e que precisa de uma nova ordem aqui, né? De medicina. Então, vamos lá? Eu vou fazer um decreto pra que a gente consiga blindar e limpar todas as nossas camadas aqui dos corpos multidimensionais. Vamos lá? Que o bebê é um gole. Quer falar alguma coisa? É um gole de água. Pessoal, o que vocês podem fazer na medicina que seja indígena, né? Que é o xamanismo. Vocês podem usar a sálvia. A sálvia, ela pode ser usada de várias formas. Se ela estiver verde, você pode macerar ela e passar também aonde você sente o cheiro, né? Que você vai macerar ela. Pode fazer um banho pra fazer um escaldapé do joelho pra baixo, tá? Escaldapé é do joelho pra baixo. Vocês podem pegar ela seca, queimar ela no carvão, vocês podem colocar pra o ambiente ficar cheiroso. Vocês podem pegar ela e colocar também no aromoterapia, que é aquele vidrinho que vocês fazem o aroma. Com óleo. Aquele cheiro, né? Não precisa do azeite. Vocês vão colocar só ela junto com a água e deixá-la dentro da sua casa numa bacia de preferência ou se quiser colocar no aparelhinho pode colocar, tá bom? Que ela não vai passar no aparelhinho porque tem um filtro ali. Então é tudo prevenção. Outra coisa... Pra que que ela serve? Vocês podem procurar folha de ocarina. Pra que que ela serve? Pro vírus. Pro vírus? Ela é bactericida. Isso. Ela é direto. Porque a gente tá falando sobre o coronavírus. Por isso que eu não falei pra que que seria ela. Mas é pro vírus, né? Pra ela proteger vocês, o ambiente ficar protegido, todo o cheiro. Se vocês quiserem fazer também aquele macerado, um spray e quiser colocar nos cantos, em todo, pode colocar. Outra coisa legal que vocês podem fazer. Folha de eucalipto. Muito bom. Vocês pegar uma bacia e colocar dentro do quarto onde vocês respiram, colocar no ambiente, dentro do seu escritório também, não tem importância. Faz uma bacinha, uma tapué, coloca folha de eucalipto, essência de eucalipto. Vocês vão ver que vai dar uma mudança legal no ambiente. Eucalipto é bom pros broncos. Isso é muito bom. Então, vamos lá. Pessoal, quando eu falar eu, são vocês. Eu tô representando vocês aqui. Porque a emanação acturiana, pra quem tá chegando aqui e não conhece nosso canal, a emanação acturiana, ela não tem tempo nem espaço, porém, ela vai dentro do seu DNA, ativando suas células e moléculas. Esta live que nós estamos fazendo aqui agora, vocês podem assistir na quarentena todos os dias. Será bom. Tá bom? Então, vamos lá. Se tiver a quarentena. Por decreto divino, em nome do Cristo, em nome do Criador que tudo é, em nome da minha divina presença, eu sou, em nome do comando acturiano e rancor, em nome do arcanjo Rafael, em nome de Saint Germain, em nome de todas as forças associadas à saúde e todos os níveis e dimensões. Eu ordeno e invoco a criação ativa e a encarmação e resultados da minha alta possibilidade de obter e manter de maneira simples e graciosa um nível ótimo e constante de saúde e rejuvenescimento físico, mental, emocional e espiritual em níveis multidimensionais e celulares em todo o tempo e espaço. Eu solicito e ordeno a presença divina de todas as forças divinas do amor e da luz que gerem e regenerem o alinhamento contínuo dos meus corpos multidimensionais, células, moléculas, quarks, gans, nade, glândulas, meridianos, órgãos, sangue, em total blindagem e saúde perfeita na ordem divina do Criador. Me conecto nesse instante com os meus mentores espirituais, anjos guardiões, junto com a equipe PAN para a descontaminação total de meus corpos multidimensionais, físico, mental e espiritual, anulando todo o holograma negativo que me assedia, de medo, apego, desativando integralmente todos os chips e implantes negativos, me tirando da manipulação da Matrix. Peço aos mestres espirituais que ativem minha glândula pineal para que assim eu acesse meu arquivo acástico necessário para minha integridade, honestidade divina, trazendo a verdade cósmica e espiritual, blindando o meu corpo físico de qualquer maneira manipulação, medo, escassez ou condição que não vibra na luz crística. Ordeno com a minha autoridade do meu eu superior para me desconectar das massas e solicito um download contínuo, atualização e ativação e integração mais acelerada e completa dos programas acturianos disponíveis para a saúde, manutenção do meu corpo de luz, físico e perfeita ativação da terceira hélice do meu DNA. Eu aceito a cura e a ascensão. Vitória da luz. Qual ferramenta a gente precisa? Perfeito. Deu uma ferramenta bem interessante, que é a transformação. Vamos lá? Eu sou um ser divino, filho de Deus, pai e mãe, transformo no fogo sagrado, chequinar tudo o que necessita ser modificado em mim e em todos vocês aqui dessa live. Para acessar a liberdade plena, entrando no fluxo divino do Criador, reconectando com a nossa essência divina para a realização do nosso propósito de vida. Qual outra ferramenta? E fechou. Nós somos seres de luz, seres divino, entregando este trabalho ao comando acturiano para que entregue no livro sagrado de Deus, pai e mãe, que seja reescrita sobre a luz crítica e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Dorinho, quer falar alguma coisa para ir para o próximo? Pode ir para o próximo. O negócio aqui pifou. Agora entrou. Vamos lá. Estou aqui com o mouse para não precisar parar de falar. Com o mouse fica mais fácil. Posso ir para o próximo? Então vamos lá. Bom, o decreto que os acturianos colocaram para a gente ativar é aceitar o desafio de mudar. Ok? Então eu fiz aqui um decreto um pouco semelhante a isso, porque não tem pronto nos arquivos. Então hoje eu tive que estudar isso aqui para fazer para você. Mas vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui. Pronto. Em nome e com o poder da minha divina presença eu sou. Em nome do Cristo eu apelo a vós, bem amados Mestre Hilarion, a vós, bem amados Mãe Maria, aos acturianos, ao Arcanjo Rafael, aos Elohim Vista e Cristal e pela Chama Verde de Cura. Flamejai, flamejai, flamejai a Chama Verde de Cura através de cada célula do meu corpo físico e através de cada órgão. Estendei vossa luz ao meu corpo etérico, mental e emocional e manifestai a cura plenamente realizada. Consciente, aceita esta cura para sempre. Consciente, aceita esta cura para sempre. Consciente, aceita esta cura para sempre. Poderosos seres do raio de cura, elevai a consciência de todos os médicos e pesquisadores do campo da medicina e abençoai-os dando-lhes sabedoria e iluminação para que eles saibam conhecer e distinguir o caminho preparado por vós para a cura dos homens. Está feito, concretizado e assim é. Qual ferramenta a gente precisa? E foi direto. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acuteriano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe que seja reescrita sobre a luz crítica e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo a sua oportunidade de transformar nossos seres em divina abundância e cura. Pronto, Durin, quer falar alguma coisa? Opa, vou sim. Então, vamos embora. Pessoal, recebi aqui um negócio legal no grupo. O mundo está passando pelo vale das sombras e da sombra da morte. Vamos nos unir em oração. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Salmo 23, né? Deus é o Senhor absoluto de todas as coisas. Se você estiver passando pelo vale das sombras da morte, lembre-se da soberania de Deus e não temas, porque Deus está e estará sempre com você. É Deus quem nos consola e mais ainda, é Ele que nos dá a vitória e prepara banquetes maravilhosos para nós. Entregue sua vida nas mãos de Deus. Deus está junto de você. Pai, abençoe todos os filhos e todos que estão necessitando dentro dos hospitais, dentro das cadeias que estão acontecendo várias rebeliões, dentro dos presídios, dentro das delegacias, dentro dos manicômios, dentro dos lugares onde está tendo acúmulo de pessoas, onde eles não podem ficar separados. Proteja cada um deles agora, Pai. Proteja, Pai, esses filhos que eles estão sem saber o que fazer, pois eles cometeram um erro, mas automaticamente eles ali estão super preocupados e a família deles também. Proteja, Pai, nesse momento. Peço aos acturianos, com esse gradeamento da mesa multidimensional, que proteja cada um deles, pois eles também são filhos de Deus. Proteja as famílias que estão desesperadas, que tudo vai dar certo. Proteja os donos dos comércios, que eles também consigam manter os seus comércios para manter os seus funcionários, seus empregados, os filhos, porque um dono de um restaurante ou um dono de um mercado, quantas famílias ele ajuda a sustentar. Proteja cada empresário, proteja cada empregado, proteja cada pessoa, proteja também a nós, que estamos aqui também, abrindo o nosso coração para fazer essa mesa maravilhosa, que é a mesa multidimensional acturiana. Obrigado. Bom, o pessoal está reclamando muito que está caindo. Você tem como dar uma olhadinha aí no YouTube? no Face, o pessoal do Face. Você está gravando essa live? Porque a gente pode subir de novo amanhã. Se estiver gravando, está gravando? Ou não? Se você estiver com a internet aí, eu ia pedir para... Não estou não. Não está não? Não. Bom, enquanto isso, o Dorin vê aqui, porque dizem que está caindo muito. Não, aqui está bom. Não, o pessoal do Face está reclamando. Onde está? Você está vendo? Eu vi aqui, eu entrei aqui. Ah, então foi isso que caiu. Não pode entrar. É o que eu falei para você, está ruim hoje aqui. Eu estou aqui, eu não vi ninguém reclamar aqui. Bom, então agora eu vou chamar, todo mundo aqui gosta, principalmente quem trabalha com apometria, a Nave Santa Esmeralda, junto com os acturianos, porque eles trabalham em união, e agora a Nave Santa Esmeralda está aí, trabalhando firme. tá bom? Bom, para vocês que são também terapeutas em reiki, terapeutas da mesa multidimensional turiana, pessoal do Instagram, eu vou pedir para vocês migrarem aqui para o YouTube, ou para o meu, para o Facebook do TV Galáctica, ou para o meu YouTube, Karen Rodrigues, tá bom? Porque está ruim a internet. E 9 horas também, eu quero que vocês participem, porque não vai dar para deixar gravado aqui, o Copo da Vida com a Rosana, tá bom? Beijo, gente, venham aqui, pessoal do Instagram. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Espero que eles venham. Então, vamos lá? Agora a gente vai convocar a Nave Santa Esmeralda. Então, eu vou pedir para os meus alunos, as pessoas que são aqui, da família acturiana, que gradeiem, os que já estão formados, que gradeiem agora, enquanto eu vou decretando, fazendo isso para toda a humanidade, tá bom? Então, vamos lá. Em nome do meu Cristo Cósmico, eu convoco a Nave Santa Esmeralda para que inicie a limpeza necessária para a Terra e o nosso planeta. Apelamos neste momento o raio de limpeza planetária que possa varrer do nosso planeta todos os vírus e bactérias que ameaçam a vida humana. Pedimos que sejam ativados os raios de limpeza planetária para varrer do planeta todos os vírus, bactérias e doenças que ameaçam a vida humana. Pedimos que todas as pessoas que estejam contaminadas sejam levadas em corpo astral, neste momento, para a nave de cura. E lá recebam todos os poderosos remédios espaciais dos doutores para eliminação do vírus. Apelamos também aos raios espaciais desta nave de cura para esterilização para todas as vidas do planeta Terra. Raio da esterilização esterilizando qualquer vírus, bactérias e doença. Apelamos agora ao raio selador que faça um campo protetor e selador para que impeça a entrada de qualquer vírus e bactéria por toda a vida humana e por todas as vidas do planeta. Pedimos as poderosas vibrações das naves espaciais criando um campo de energia aonde seja aplicado todos os remédios necessários, todo equilíbrio necessário, toda paz e harmonia para toda a humanidade. Pedimos aos guias espaciais que ajudem todas as pessoas e ajudem a combater este vírus de todos os países e de todos os lugares, precipitando a eliminação do coronavírus agora. Precipitando a eliminação do coronavírus agora. Precipitando a eliminação do coronavírus agora. Está feito, está concretizado, assim é, está selado. Não tem como, a internet está caindo bastante, aviso o pessoal que realmente está... Isso é... A internet, eu não sei se eles estão sabotando, o que é, porque está avisando ali. Tá, então tem como você gravar? A gente sobe? Tá gravando, porque está em todos os canais. Então vamos lá. Qual ferramenta a gente precisa? E fechou aqui. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao Comando Arcturiano para que entregue no livro sagrado de Deus, Pai e Mãe, que seja reescrita sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo. Reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Ok. Bom, pessoal do Facebook, eu vou pedir para vocês entrarem depois no YouTube do TV Galáctica e do meu canal para a gente ensinar vocês a fazerem o copo da vida, porque vai ficar só dois aqui ligados. Então não vai ter problema, né? Não vai ficar caindo. O Facebook exige muito. Então, por favor, entrem no YouTube do TV Galáctica ou Karen Rodrigues, tá bom? Nove horas em ponto. Dorin, quer falar alguma coisa ou a gente encerra porque essa live está complicada? Ai, pessoal, eu só... Tenho que agradecer, né? Agradecer muito a vocês, agradecer a compreensão de vocês que eu não sei, quando a gente coloca o tema parece que o negócio começa a entrar o vírus no nosso sistema aí porque não caiu a da Juju, quem assistiu agora há pouco teve o programa da Juju, não caiu. É que esse está ao vivo da Juju, gravado. E esse está caindo, é a mesma coisa, é uma plataforma, então cai do mesmo jeito. É, não entendo. Infelizmente... Bom, então vamos fazer assim, eram esses três decretos que eu tinha para vocês hoje, eu quero que vocês assistam todos os dias, até quem não está doente, assistam, que é importante. Eu vou ver se o Dorinho gravou, se ele não gravou, a gente vai ver o que dá para fazer. Está tudo gravado. Está gravado. A gente vai subir ele originalmente de novo amanhã, tá bom? Não sabemos o horário, mas prestem atenção. Aí a gente tira esse que está no caicá e coloca o que está gravado, o que está aqui original e aí a gente tem esse comunicado bacana. Então vamos lá? Eu sou ativar a matriz divina em todos os meus corpos em teta e multidimensional, organizando e requalificando todos os nossos chakras e ativando a nossa Kundalini Sagrada desde o chakra central diamante da Terra, alinhando o manto de luz eletrônico da presença divina do Eu Sou do cordão de prata ativado, subindo até o chakra causal, ativando a coluna de Hercules e banhando com a seiva da Via Láctea todos os corpos multidimensionais, ativando os cristais do chakra coronário, conectando com o nosso corpo de luz, alinhando o nosso pineal, o nosso sistema endócrino, envolvendo o nosso corpo físico, ancorando uma espiral, inserindo a conexão com o DNA sagrado, os 13 filamentos divinos, conectando ao campo atômico da chamatrina, expandindo a consciência, permitindo experimentar o campo da fonte deus, pai e mãe Gaia, ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz, alinhando, organizando e recalibrando os corpos em teta e multidimensionais. Ativando o cubo de Metatron de cada célula, ato molécula do corpo físico de todos vocês aqui dessa live. Ativando o cubo de Metatron em todos os nossos corpos sutis, despertando o nosso corpo de luz para a nossa ascensão, ativando o cubo de Metatron enquanto a gente dorme em todo o nosso ser, curando e regenerando todo o nosso corpo físico, que Metatron acompanhe toda a ativação do cubo de Metatron da gente. Código Alma, Código Espírito, desativando e limpando todo o arquivo negativo de todos vocês que estão aqui nessa live, eliminando o coronavírus, eliminando qualquer bactéria que venha ameaçar a saúde e integridade humana da mesa multidimensional acturiana. Está feito, está feito, está feito, assim é, e agradeço meus irmãos acturianos por mais uma mesa e essa live aqui com a gente. Posso dar uma encerradinha aqui? Pode. Gente, vou fazer uma oração aos ciganos de cura. Clamo aos ciganos da cura, que conhecem todos os segredos dos elementos e dos elementais, que existem na natureza, liberem a energia das ervas que curam, regeneram, purificam e cicatrizem. Liberem a energia dos cristais que transmutam, renovam a energização. Liberem a energia das flores que perfumam e acalmam, e acolhem e acariciam. E com a força do punhal do cigano, todo o mal, toda a energia enfermica, enfermice, enfermica, seja cortada e cauterizada para não mais voltar. Pelo poder da chama, da fogueira, de toda a energia de a fogueira em volta de vocês agora, a energia do fogo, que queime todas as energias, que queime todas as bactérias, que queime todos os vírus, pedindo e vibrando a Santa Saracali, que minha saúde e a saúde de vocês restabeleçam a partir de agora, neste momento, que assim seja, e assim se faça, e assim está acontecendo, que foi escrito pela Tissara de Kali. Amém. Amém. Bom, pessoal, espero que a gente tenha contribuído com a nossa parte, eu e o Dorin, nós não somos donos da verdade, mas a gente se coloca, porque nós somos comunicadores, somos formadores de opinião, então a nossa, o que nós acreditamos, a gente coloca aqui, mas a TV Galáctica está representada por várias pessoas, e cada um tem a sua opinião, tá bom? Beijo de luz para vocês, espero a cura imediata do planeta Terra. Obrigado, pessoal. Tchau.